Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 12ª aula da semana 4 do curso Estatística para Todos e vamos falar agora sobre eventos independentes. O que vem a ser eventos independentes, pessoal, do ponto de vista de probabilidade? Bom, sempre a gente usa probabilidade em relação a eventos. Então, o que vem a ser eventos independentes aqui? A e B serão independentes se o fato de ocorrer um evento não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Mas aí você fala, como é que eu meço isso? Que definição é essa, né? Eu meço usando probabilidade condicional. Por quê? Porque a probabilidade condicional mede justamente isso. Qual é a probabilidade de ocorrer um evento dado que o outro ocorreu? Então, se ocorreu aquele evento e a probabilidade de ocorrer outro é afetada e você vai registrar isso com a probabilidade condicional. Vamos ver melhor isso em detalhes? Olha só. Vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B ocorreu. Então, se isso for igual à probabilidade de ocorrer A, eu posso dizer que os eventos A e B são independentes. Da mesma forma, eu posso analisar a mesma... Se isso aqui é válido, então isso também ocorre, tá? Que é o inverso, que é a probabilidade de ocorrer B, dado que A ocorreu, é igual à probabilidade de ocorrer B. Como é que eu posso usar aqui uma figura de imagem que eu uso muito nas minhas aulas, pessoal, para ajudar você a entender melhor isso, para não ficar tão abstrato? Eu sempre usava o seguinte. Probabilidade de ocorrer nuggets no bandejão. Então, a probabilidade simples lá de ocorrer nuggets no bandejão, é a probabilidade de ocorrer o evento A. E aí, será que o crescimento da grama impacta na probabilidade de ter nuggets ou não no bandejão? Em princípio, não. Então, o evento B é ocorrer o crescimento da grama. E aí, a probabilidade de ter nuggets no bandejão, dado que a grama cresceu, vai ser o quê? Igual à probabilidade de ter nuggets, porque não importa se a grama cresceu. A probabilidade de ter nuggets não será afetada. Ou seja, os eventos são independentes. Da mesma forma, a probabilidade da grama crescer, dado que teve nuggets no bandejão... Olha só que loucura isso aqui, hein? É a mesma probabilidade de continuar crescendo a grama. Ainda mais louco essa versão ao contrário, né? Legal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver um outro exemplo aqui, no qual a gente verifica se os eventos são ou não independentes. Então, isso aqui é aquele exemplo lá da pesquisa, em que a gente classificou as pessoas em homem e mulher, e a favor ou contra a questão de se receber altos salários, os CEOs de empresas receberem altos salários. E aí, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente já tinha aprendido a calcular a probabilidade marginal ou simples, e a probabilidade condicional. Agora, a gente vai verificar se dá na mesma. Então, o que a gente quer verificar se... Quais são os eventos que a gente quer verificar se são independentes ou não? Será que o evento mulher e a favor são independentes do ponto de vista de probabilidade? Vamos verificar. Então, o que eu faço? Eu tenho que calcular a probabilidade condicional de ser mulher, dado que é favorável. Probabilidade condicional de uma pessoa ser mulher, selecionada aleatoriamente ser mulher, dado que é a favor. Essa probabilidade é igual à probabilidade marginal ou simples da pessoa escolhida aleatoriamente ser mulher? Esta é uma pergunta. Vamos verificar. Então, eu vou vir aqui. Probabilidade marginal ou simples é só ir lá na margem da tabela. Então, eu vou somar o número de mulheres, que eu tenho 4 mais 36, 40. Somei aqui 40. Em 100, a probabilidade de ser mulher é 0,40. Marginal ou simples de ser mulher é 0,40. Agora, a probabilidade condicional de ser mulher, dado que é a favor, é ser mulher, dado que eu restringi ali a informação, dado que a pessoa é a favor, é 19, o total, em 4. 4 em 19, na verdade, vai dar 0,21, a probabilidade. Veja que as probabilidades são diferentes. Ou seja, o fato de eu ter passado a informação de que a pessoa é a favor, modificou a probabilidade de a pessoa ser mulher. Então, os eventos não são independentes. Se tivesse dado igual, seriam independentes. Nesse caso, a informação de ser a favor modificou a probabilidade condicional de ser mulher. Um outro exercício interessante, pessoal, é você verificar, a gente verificou aqui, de probabilidade condicional de ser mulher, dado que é a favor. É igual à probabilidade marginal ou simples de ser mulher? Será que eu poderia ter verificado ao contrário? Como assim? Probabilidade de ser a favor, dado que a mulher é igual à probabilidade de ser a favor? Lembre-se sempre que o primeiro termo que aparece aqui é o evento que pode ocorrer e o segundo aqui é o evento que já ocorreu. Então, eu vou escrever aqui a probabilidade de ser mulher, dado que é a favor. Eu fiz o quê? Eu peguei apenas o recorte ali do a favor. Então, o a favor é o quê? 20. Eu peguei a coluna do a favor, classifiquei quem é mulher 12, 12 em 20 e deu 0,60. Agora, a probabilidade de ser mulher, marginal ou simples, é 30,50. Lembra que isso aqui são outros dados, tá, pessoal? Cuidado. Isso aqui era um dos dados que eu já tinha utilizado. Agora, eu estou pegando outro conjunto de dados e verifiquei para este outro conjunto de dados que esta probabilidade marginal ou simples é igual à probabilidade condicional de ser mulher, dado que é a favor, tá? Aqui eu poderia ter feito o contrário, daria na mesma, tá? Daria o mesmo resultado que eu fiz aqui para esse cara, tá? E é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, vamos fechar essa semana, com muitos vídeos, né, por sinal, falando de probabilidade marginal, condicional e independência. É um desafio para a gente reunir todos esses conceitos em um exercício bem bacana. É isso. Obrigado e até lá, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.